Eu te proponho, nós nos amamos, nos entregamos Eu te prometo, todo lá fora, deixa ficar Eu te proponho, que na hora eu vou, depois do amor, o meu conforto E além de tudo, depois do mundo, me dá-me a falar Eu te proponho, na madrugada, você cantará De dar meu braço, no meu abraço, fazer você prover Eu te proponho, que na hora eu vou, depois do amor Eu te proponho, que na hora eu vou, depois do amor Amém. 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 Amém.